Gente, o Boyd tá ferrado e assim, eu tenho uma teoria instigante sobre o que tá rolando em relação a ele, aqueles parasitas que estão no braço dele, tem bastante coisa pra gente falar nesse vídeo de hoje. Tem alguns pontos que eu vou falar que talvez você não tenha visto e eu quero que vocês compartilhem nos comentários o que vocês acharam desse segundo episódio de From, o que vocês estão esperando para os próximos episódios. Quero muito saber a teoria de vocês porque vamos falar de teorias nesse vídeo de hoje, vou falar um pouquinho sobre cada enredo desse segundo episódio e essa é mais uma análise semanal de From, porque vocês pediram no vídeo anterior, lá no primeiro episódio, pediram no Instagram, pediram no Twitter, então estou aqui pra cumprir essa promessa e postar análise semanal de From. E a única coisa que eu peço pra vocês é que deixe o comentário e deixe o like, porque isso engaja o vídeo fazendo o YouTube entregar pra mais pessoas, então é muito importante você fazer isso, porque aí eu preparo mais e mais conteúdo sobre essa série que eu adoro assistir, então vai juntar o útil ao agradável e todo mundo vai ficar feliz. Então deixa um comentário, clica no like, não esquece de se inscrever aqui no canal que é muito importante pra receber próximos conteúdos, ativa o sininho pra receber os vídeos de From toda segunda-feira e vamos lá falar sobre o segundo episódio. Eu quero começar falando sobre o Tom, o Jim e o Bricks que estavam ali presos embaixo dos destroços da casa, a gente viu isso acontecendo no episódio anterior, mas a gente teve uma resolução nesse segundo episódio. E assim, o enredinho desses três não é uma coisa tão mirabolante que a gente fica criando teorias, nada disso, na verdade é uma coisa que a gente já esperava que acontecesse alguma merda e realmente aconteceu. No caso, o Brick tava desacordado desde o episódio anterior, ele acordou nesse episódio e começou a fazer um escândalo, alguma parte ali da casa deve ter caído em algum órgão importante, ele começou a sangrar internamente e morreu aos poucos. Só que assim, a dor devia ser tão grande que ele começou a fazer um escândalo. E o Tom e o Jim que estavam ali embaixo, em vez de, sei lá, matarem ele, apesar que eles acham que não conseguiriam matar ele, pela distância, os dois também estavam presos. Mas eles viraram alvos por conta da gritaria do Bricks. E assim, quando o Bricks morreu ali, né, do sangramento interno, eu falei, nossa, acabou, não vai acontecer nada. E do nada vem aquele jumpscare pra matar o Tom, sabe, o monstro? Tipo, eu me assustei porque eu não esperava que o Tom morresse dessa maneira, eu fiquei, caramba, gente, que repetindo isso. É, eu esperava que ele tivesse sobrevivido até o final dessa cena, né, mas não, a série foi lá e matou ele. Achei ousado, achei legal e gostei do monstro aparecendo ali repentinamente, o jumpscare foi bem usado. E depois que o Tom foi de arrasta pra cima, a Julia começou a achar que o pai dela também foi, porque ela ouviu gritos à noite, mas ela não podia sair à noite, mesmo que ela quisesse sair à noite e foi uma burrice. Eu quase falei, meu Deus, minha filha, você já tá nessa cidade faz um tempo pra saber que não pode sair à noite. Mas ela começou a fazer um escândalo, de manhã ela saiu correndo, viu que o pai dela tava vivo, então o próximo episódio talvez a gente veja ele sendo resgatado, que todos estavam ajudando, né. A gente não viu isso acontecer porque o episódio acaba mais ou menos no momento que todos saem pra tirar ele debaixo dos destroços. E nessa cena final eu fiquei pensando assim, o Tom acabou sendo puxado pelo monstro pra fora dos destroços e tava ali o corpo dele jogado no chão. Então por que que eles não usam aquele buraco que o monstro saiu e tirou o Tom pra pegar o Jim? Faz sentido na cabeça de vocês? Porque se o monstro conseguiu tirar o Tom de lá, eles podiam usar o mesmo buraco pra entrar e pegar o Jim e dar uma puxadinha nele, sei lá. Acho que o pessoal não pensa muito bem nessa cidade. Os monstros são mais inteligentes. Agora falando do enredo da lanchonete, eu acho interessante pontuar que a gente viu o caos reinando dentro daquela lanchonete, porque o pessoal do ônibus tava, tipo, questionando o pessoal da cidade. Ah, vocês são loucos, povo. Vocês são tudo doidos. Isso é um culto, isso é uma assaita que tá rolando aqui. A gente quer sair, a gente quer voltar pro ônibus, a gente quer ir embora. Aí a dona fala sobre a árvore na estrada e eu fiquei, ô meu Deus, quando corta assim a cena pra tela preta depois dela falar da árvore, eu fiquei, ô, não. Porque acontece com todo mundo esse troço da árvore. O que que é essa árvore? Até agora eu me questiono isso. E ainda nesse enredo da lanchonete, a gente teve uma conversa muito legal entre o Kenny e a Julie. E eu pelo menos achei que foi uma conversa que saiu um pouquinho daquela coisa de tensão, daquele suspense atual. Foi uma coisa mais descontraída pra gente tentar esquecer um pouquinho da loucura que tava rolando ali em volta. Pra mim funcionou bem a cena. Eu acho que às vezes a gente precisa de umas cenas um pouquinho assim mais leves pra acrescentar positivamente na narrativa do episódio. E essa daqui foi, em específico, uma cena legal. Assim como também eu adoro a calma daquela senhorinha de idade que fez até um chazinho ali pra dona e pra ela. Eu acho que era chá, se não me engano. Mas eu, tipo, gostei da forma com que ela, tipo, tá na situação super de boa, sabe? Ah, tamo preso aqui numa lanchonete? Tamo. Mas fazer o que? Vamos tomar um cafezinho, um chazinho aqui? E agora vamos falar sobre os monstros que, assim, tá caro terror nesse episódio. Óbvio que eu preferia muito mais morte do que a gente já teve. Eu gosto de chacínio, eu gosto de morte atrás de morte. Mas ainda, mesmo que a gente não tenha visto muitas mortes, a gente sabe que muitas pessoas morreram. Principalmente porque um dos enredos foi focado ali na Fátima com o Simon, se eu não me engano. Eu não lembro o nome do personagem. Dentro da delegacia e tinha um casal ali escondido atrás do ônibus. Eles estavam tentando ajudar esse casal, mas já era a noite, eles precisavam entrar. Os monstros já estavam aparecendo. E os monstros começaram a cercar aquele casal, a Fátima olhando. Eu entendo muito o lado da Fátima. Eu sei que muita gente odiou ela nesse episódio. Até comentem aí o que vocês acharam dela. Eu percebi lá no meu Instagram que vocês mandaram no DM que vocês ficaram com raiva da Fátima. E, assim, por um lado, eu entendo essa raiva que vocês sentiram. Porque ela já tá na cidade faz um tempo. Ela não é novata, ela sabe o que os monstros fazem. Mas, gente, imagina perder várias pessoas que acabaram de chegar e são desavisadas. E você podendo ajudar, mas as pessoas não querendo ouvir. E você sente lá um aperto no coração por essas pessoas morrerem por uma burrice, por uns monstros. É dolorido pra ela perder mais gente do que já aconteceu nos episódios anteriores, né? Na temporada anterior. Então acaba que, consequentemente, ela se sente muito impactada com isso. Imagina você tá presa numa cidade. A ansiedade que isso deve dar. Então eu entendo muito o lado da Fátima. Ela não é uma personagem burra. Ela é uma personagem que tem um coração grande demais e acabou quase fazendo burrice. Então eu acho que a essência dessa personagem é muito sobre isso, sabe? Sobre ela querer ajudar muito e, às vezes, não conseguir. E ela se sentir impactada com isso. Tanto que a cena que ela mostra o dedo do meio pros monstros foi maravilhosa, sabe? Eu dei uma risadinha. Mas... E os monstros? Ai, que raiva que eu sinto deles com aqueles sorrisos. Ai! Aqueles sorrisos me tiram do sério. E a gente também viu a Kelly e o Brian naquele barzinho afastado. Foi um enredo bem ali fora da curva do que a gente tava vendo no resto do episódio. Aí alguém bate na porta ali e a gente não tem resolução do que aconteceu com eles. A gente só sabe que vai acontecer alguma coisa no próximo episódio. Talvez seja o começo do episódio mesmo. Ele abrindo a porta e sendo devorado, talvez. Mas a gente sabe que aqueles dois ali vão virar banquete. Vão virar banquete dos monstros. Porque, primeiro, burrice demais os dois ali. E, segundo, eles são personagens que ninguém liga. Então, se morrerem, ok. Vai ser, tipo, só mais uma morte. E a coisa mais assustadora desse episódio é o Senhor Sorrisinho. Eu vou chamar ele assim em todos os vídeos. Pra mim, ele deve ser o líder dos monstros. Porque esse cara é assustador naturalmente. Ele não precisa fazer muito. A cara monstruosa dele é menos assustadora do que ele dando aquele sorrisinho. Então, o Senhor Sorrisinho é o grande vilão dessa série. Aquele sorriso monstruoso é pior do que a cara realmente monstruosa dele. Ele entrando dentro do ônibus, mexendo ali nas coisas, no volante. Eu achei bem bizarro isso. E depois ligando a luz e vendo os dois velhinhos. Depois devorando os dois velhinhos. E eu fiquei, caramba, moço. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu gosto de ver as mortes. Mas os dois velhinhos, eles mereciam? Não. Quem merecia era aquele cara que tava dentro da lanchonete. Que pegou a arma e colocou na cabeça do Kenny. Aquele cara já tá me irritando já. Tá me dando, assim, nos nervos. Porque ele quer ser todo marrento. Ah, é porque isso, porque aquilo é o que manda aqui. Ah, se ferrar, cara. Se ferrar. Tudo bem, eu entendo que ele também não entende a situação que acontece na cidade. Ele tá achando que aquele povo da cidade é maluco e tá prendendo eles. Por esse lado, eu entendo ele. Só que, por outro lado, eu fico pensando. O cara não quer ouvir. Ele podia esperar até a noite e ver o que tava rolando lá fora. A dona ali tava tentando contar tudo o que rola na cidade pra eles. Mas ele não queria ouvir. E colocar a arma na cabeça do Kenny foi foda. Foi a parte que, assim, foi difícil de engolir. E agora chegamos no enredo mais importante desse episódio, que está sendo o enredo do Boyd. E esse episódio trouxe algumas explicações pra alguns pontos que a gente tinha. Mas também abriu novas perguntas. E eu fico, caramba, série. Você só abre pergunta nova e não responde as que você já tem. A gente descobriu que o Martin passou por aquela árvore, assim como o Boyd passou no final da temporada anterior. A gente também percebeu que o Martin foi preso na parede por outra pessoa, não pelos monstros. Então foi algo mais excitador, segundo ele. E ele até fala, você tem que sair daqui antes que aquela música acabe. Da caixinha de música. Por que que ele tinha que sair antes que a música acabasse? Qual que era ali o grande significado dessa música? Muitas questões. E além disso, o Martin sabia sobre a Abby. Tanto que o Boyd ficou, como você sabe da Abby? O que que tá acontecendo aqui? A Abby falou, né, na temporada passada, que tudo poderia ser um sonho. E isso ficou, provavelmente, ecoando na cabeça do Boyd. E o Martin sabia exatamente o que a Abby tinha dito. E a cereja do bolo foi o Martin estar infectado com os parasitas que andavam no braço dele. E eu até fiquei me perguntando, será que é assim que se fazem aqueles monstros? Usando outros humanos, injetando esses parasitas nele? Tanto que o Martin pedia pro Boyd pra matar ele, tipo, me mata, me mata, me mata. Porque talvez ele soubesse que ele viraria um monstro ou alguma coisa do tipo. Apesar que ele ficou muito tempo preso ali, as unhas estavam gigantes, a barba tava gigante, o cabelo tava tudo gigante. Então ele tava muito tempo preso ali. Quem tá alimentando ele? Como ele foi preso ali? O que tá rolando em torno dessa prisão? Quem injetou esses parasitas nele? E pra complementar essa doireira, que provavelmente vai ser a coisa que vai dar respostas pra gente sobre tudo isso, ele infectou o Boyd. E depois desse corte, né, quando ele morre, o Boyd sai daquele local e aquele local não existe mais. Tipo, ele sai assim, abre e aí sai e do nada o local não tá mais ali. Onde está esse local? E o que mais me irrita em toda essa situação é que o Boyd, gente, ele quis soltar o cara, o Martin. Em vez dele fazer perguntas, sabe? Você tá numa cidade com monstros. Se você perguntar pro cara quem é ele, o que tá acontecendo, tentar tirar mais respostas, na verdade ele quer soltar o cara. Se ele tá preso, tem algum motivo pra ele tá preso. E o Boyd não. O Boyd, ai, eu sou humanitário, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou tirar você daqui. Ai, meu Deus. O Boyd às vezes parece o personagem mais burro dessa série. Sinceramente, eu gosto dele, mas é difícil. A gente também teve nesse episódio o enredo do Victor e da Tabitha, que eles saíram daquelas cavernas dos monstros e foram pra dentro daquele caminhão ali do próprio Victor, onde ele tinha um monte de desenho, onde ele passava um tempo. E esses desenhos são de coisas que ele já viu lá naquele local, né? Nessa cidade estranha. Enfim, ele já viu muita coisa. E eu acho que é interessante a forma com que a série tá construindo muito do enredo em torno desse personagem, que é conhecedor daquele local, mas no tempo ele é meio biruta. E a gente pode ter mais resoluções à medida que esse personagem for se abrindo mais com os outros personagens. Principalmente com a Tabitha, que eu acho que é uma personagem que vai se aproximar mais dele do que a gente já tá vendo aqui. E daí, depois de um tempo desses dois ficarem nesse tal caminhão, o Boyd aparece, o Eldin aparece também, aquele garoto que tava no ônibus, e que também tem alguma conexão com essa tal cidade. Que conexão é essa? Não sei, mas ele tem alguma. E quando o dia amanhece, a gente vê o Boyd e todos os outros saindo de dentro desse caminhão, e os parasitas estão no Boyd. E aqui entra a frase, meu sangue é seu sangue, que o Marty disse antes de morrer. E eu imagino que esses parasitas sejam algo que ajude o Boyd a se tratar da tal doença que ele tem, que provavelmente mataria ele rápido, então a série provavelmente deve estar estendendo a vida dele, talvez ele se tornou imortal, e por isso que talvez o Marty estivesse lá naquele local por muitos e muitos anos, que ele não morreria, não precisava mais se alimentar. Ou quem sabe esses parasitas transformem o Boyd em algum monstro, espero que não, mas talvez esses parasitas estejam ligados aos monstros, eles podem comandar os monstros, seria interessante ver o Boyd ali liderando esses monstros e ainda sendo humano. Ou até mesmo o Boyd se tornou basicamente alguma coisa relacionada aos talismãs, porque vai que esses parasitas façam o cheiro dele e não se tornar mais o cheiro dos humanos, pra os monstros não atacarem ele. Mas ainda me pergunto o que era aquela tal música, porque que o Marty disse, saia daqui, eu disse que a música cabe. Qual que era o sentido dessa mulher? E olha, mesmo depois de todo esse episódio, duas questões ainda me intrigam. A primeira, como que o Marty jogou a corda pro Boyd? Vocês têm alguma noção do que aconteceu em relação àquela corda? Porque ele jogou a corda pro Boyd e ele tava amarrado. Como que ele fez isso? Não faz sentido na minha cabeça ainda. Essa é uma questão que eu espero que eles resolvam. Eu acho que eles vão deixar de lado, mas se vocês têm alguma teoria, coloca nos comentários. E outra questão, cadê a Sarah? Cadê essa mulher que desapareceu no final da temporada anterior e a gente nunca mais viu? E a minha grande teoria pra essa série, gente, é que é tudo um videogame. Principalmente porque parece que o cenário só é de videogame, as ações dos personagens parecem de NPC, e também o local, quando o Boyd sai, né, daquele local lá e desaparece, parece basicamente um erro de programação de um videogame também. Talvez todos estejam interligados igual em 1989, da Netflix, que eu acho que eu já tinha falado na minha teoria lá da primeira temporada. Mas eu volto a dizer isso, porque tudo me leva a crer que seja isso. Já deixo claro aqui que eu acho que o Boyd não morre, já deixo claro aqui que no próximo episódio, eu imagino que todos ali vão se reunir e vão colocar as cartas na mesa pra falar, tipo, ah, ó, descobri isso, já estive nesse lugar, os mofos apareceram aqui, esse povo é o povo do ônibus que vai juntar a nós nessa cidade e todos seremos agora uma grande família feliz, ou não, sei lá. Tem mais desenrolar aí pela frente, então vamos aguardar mais. O que eu posso dizer é que eu adorei esse segundo episódio. Teve mais ação, mais suspense, então eu curto. Me conta o que vocês acharam desse episódio, me conta se vocês estão gostando dessas análises, o que vocês esperam mais delas, querem mais teorias, gostam do jeito que tá, coloca lá nos comentários, clica no botão do like que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra próximos vídeos e séries de filmes. Beijo e tchau!